Você quer procurar um imóvel para comprar e não sabe por onde começar? Quanto você precisa para dar de entrada? Como se organizar? Muitas pessoas procuram um imóvel sem um planejamento ou critérios para uma boa aquisição e acabam se arrependendo depois. Eu sou Bruno Gredert, assessor de investimentos e advogado e aqui eu falo sobre temas jurídicos, imobiliários e financeiros. No vídeo de hoje, apresento um guia completo para compradores de primeira viagem. Então, vamos ao vídeo! A compra de um imóvel pode ter um impacto significativo na vida de uma pessoa, tanto positivo quanto negativo. Alguns dos impactos potenciais podemos incluir. Primeiro, investimento financeiro. A compra de um imóvel é geralmente considerado um investimento a longo prazo e pode ser uma forma de aumentar o patrimônio. No entanto, também requer grande quantidade de capital inicial e compromisso financeiro ao longo prazo. Segundo, estabilidade. Ter uma casa própria pode proporcionar uma sensação de estabilidade e segurança, tanto emocional quanto financeira. Terceiro, responsabilidade. Possuir um imóvel implica em responsabilidade adicional, como manutenção regular, reparos e pagamento de impostos e taxas. Quarto, flexibilidade. Ter um imóvel próprio dá maior flexibilidade para personalizar, remodelar a propriedade de acordo com a sua necessidade e gosto. Quinto, estresse. A compra de uma propriedade pode ser estressante, especialmente se houver problemas financeiros ou dificuldades no processo de compra. Sexto, compromisso. A compra de um imóvel é um compromisso financeiro de longo prazo e requer um planejamento cuidadoso antes de tomar a decisão. Sétimo, consequências. A compra de um imóvel pode ter consequências financeiras significativas, tanto positivas ou negativas, dependendo das condições do mercado imobiliário e das escolhas do comprador. Antes de comprar um imóvel, um comprador de primeira viagem deve responder às seguintes perguntas. Primeiro, qual é o orçamento disponível para a compra? Segundo, qual o local que o imóvel deve estar localizado? Terceiro, qual o tamanho e tipo de imóvel desejado, como casa, apartamento ou afins? Quarto, quais são as necessidades de espaço e recursos do imóvel, como quartos, banheiros, garagem, entre outros? Quinto, é possível obter um financiamento para a compra? Sexto, qual é o valor do imposto predial e quais outros encargos estão associados ao imóvel? Sétimo, é necessário contratar um corretor de imóveis ou advogado para ajudar na compra? Oito, existe alguma preocupação com segurança ou vizinhança? Nove, como é a situação do mercado imobiliário local? E por fim, dez, o que outras pessoas que já compraram imóveis na área recomendam? Além das perguntas que mencionamos, o planejamento financeiro para a compra do primeiro imóvel é uma etapa importante para garantir que você tenha condições de arcar com todas as despesas envolvidas e não fique no prejuízo. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar você nesse processo. Primeiro, faça um orçamento detalhado. Antes de começar a procurar por imóveis, é importante saber quanto você pode gastar. Faça uma lista de todas as despesas que você precisa arcar, como o valor do imóvel, taxas, financiamentos, impostos, emolumentos para o tabelionato e registro, entre outros. Isso ajudará você a ter uma noção do valor total que precisa juntar e uma base para o planejamento financeiro. Segundo, tenha um valor de entrada. A recomendação comum do mercado é que o valor de entrada seja de, no mínimo, 20% do valor total do imóvel. Isso ajuda a diminuir o valor financiado e os juros que serão pagos. Além disso, algumas instituições financeiras exigem um valor de entrada mínimo para conceder o financiamento imobiliário. Terceiro, escolha do financiamento mais adequado. A porcentagem de valor financiado comumente praticada pelo mercado é de 80%. Isso significa que o valor total do imóvel de R$ 200 mil, você precisará juntar R$ 40 mil, totalizando 20% como entrada, e financiará o restante, que seria R$ 160 mil, equivalente a 80% do valor do imóvel. No entanto, é importante levar em conta a sua situação financeira e avaliar qual é o financiamento mais adequado para o seu perfil patrimonial. Quarto, calcule o valor da prestação. Para calcular o valor da prestação mensal, é preciso considerar o valor financiado, a taxa de juros e o prazo do financiamento. A recomendação é que o valor da prestação não ultrapasse 30% da sua renda mensal. No caso de uma renda de R$ 5 mil, o valor máximo da prestação seria R$ 1.500. Quinto, considere os custos com o ITBI e emolumentos. O ITBI é o imposto cobrado pelo município onde o imóvel está localizado, e varia de acordo com o valor do bem. Os emolumentos são taxas cobradas pelo tabelionato e registro de imóveis. Ambos os valores devem ser considerados no planejamento financeiro para a compra do primeiro imóvel. A média do ITBI praticada pelo mercado é de 3% do valor do imóvel. Já os emolumentos para o tabelionato e registro podem variar bastante, mas uma estimativa é de 1% do valor do imóvel para cada serviço. Portanto, é importante levar esses valores em consideração na hora de calcular o valor total que você precisará investir. Sexto, faça uma reserva financeira. É sempre bom ter uma reserva financeira para emergências ou imprevisto. Portanto, é recomendado que você faça um planejamento financeiro que inclua uma parte de renda para essa reserva. Dessa forma, você estará preparado para eventualidades e não terá que recorrer a financiamentos ou empréstimos com juros altos. Em resumo, o planejamento financeiro para a compra do primeiro imóvel envolve diversos fatores e requer um bom planejamento para garantir que você tenha condições de arcar com todas as despesas envolvidas. É importante considerar o valor total do imóvel, o valor da entrada, o financiamento, impostos, taxas, emolumentos e a reserva financeira. Dessa forma, você poderá fazer uma compra consciente e ter um bom planejamento financeiro para os próximos anos. Antes de começar a procurar o imóvel, também é importante ter a pré-aprovação de crédito para garantir que você tenha condições de arcar com as despesas envolvidas na aquisição e não tenha surpresas após assinar o contrato com o vendedor. Algumas dicas para encontrar um bom financiamento em um bom banco são as seguintes. Primeiro, faça uma pesquisa de mercado. Antes de começar a procurar por um financiamento, é importante fazer uma pesquisa de mercado para conhecer as opções disponíveis e as condições oferecidas pelos bancos. Isso inclui a taxa de juros, prazo de financiamento, valor máximo financiado, entre outras informações. Segundo, compare as opções de financiamento. Depois de conhecer as opções de financiamento disponíveis, É importante compará-las para encontrar aquela que se enquadra melhor em suas necessidades e condições financeiras. Terceiro, verifique se você atende aos requisitos exigidos. Cada instituição financeira tem seus próprios requisitos para conceder um financiamento imobiliário. Portanto, é importante verificar se você atende a todos eles antes de solicitar um financiamento. Alguns requisitos comuns são ter um bom histórico de crédito, comprovar a renda, entre outros. Quarto, considere o uso do FGTS. O FGTS é um recurso que pode ser utilizado para financiar a compra de um imóvel e o FGTS oferece vantagens como taxa de juros mais baixas e prazos mais longos. Quinto, explore as opções de crédito privado. Além das instituições financeiras, é possível obter um financiamento imobiliário através de crédito privado. Nesse caso, você pode optar por empréstimos com garantia de imóvel que são concedidos por pessoas físicas ou jurídicas. No entanto, é importante tomar cuidado com esse tipo de financiamento, pois as taxas podem ser mais altas e não há a mesma proteção oferecida pelo sistema financeiro habitacional. Sexto, considere empréstimos para pessoas físicas. Os empréstimos para pessoas físicas são concedidos por instituições financeiras e podem ser uma opção para quem não tem condições de obter um financiamento imobiliário pelos canais tradicionais, como FGTS ou SFH. No entanto, é importante lembrar que esses empréstimos costumam ter taxas de juros mais altas e, por isso, devem ser utilizados com cuidado e apenas em situações de necessidade. Sétimo, faça uma simulação de financiamento. Antes de fechar o financiamento, é importante fazer uma simulação para verificar o valor da prestação mensal e o prazo do financiamento. Isso ajudará você a ter uma noção do valor total que será pago e as condições de financiamento se se enquadram em seu orçamento. Existem detalhes pertinentes a serem considerados ao escolher um financiamento. Primeiro, taxa de juros. A taxa de juros é a remuneração paga pelo comprador ao banco pelo uso do dinheiro financiado. Ela pode ser fixa ou variável, dependendo das condições oferecidas pelo banco. Segundo, o prazo do financiamento. O prazo do financiamento é o período de tempo em que o comprador pagará o financiamento. Quanto maior o prazo, menor será a prestação mensal, mas o valor total do financiamento será maior devido aos juros. Terceiro, valor máximo financiado. O valor máximo financiado é o limite de dinheiro que o banco está disposto a emprestar para o comprador. Ele pode variar de acordo com as condições oferecidas pelo banco e as condições patrimoniais do comprador. Quarto, garantia. Alguns bancos exigem garantias para conceder um financiamento imobiliário. As garantias mais comuns são o imóvel financiado e o FGTS. No entanto, alguns bancos também podem exigir outras garantias, como um imóvel de propriedade do comprador ou uma fiança de terceiros. Quinto, a correção monetária. A correção monetária é um aumento do valor do financiamento devido à inflação. Ela é aplicada para ajustar o valor do financiamento de acordo com o índice de preços ao consumidor ou outro índice de inflação acordado entre o banco e o comprador. É importante lembrar que a correção monetária pode encarecer o financiamento e, por isso, deve ser levada em consideração na hora de escolher o financiamento e o prazo do financiamento. Contratar um bom corretor de imóveis ou imobiliária é importante para garantir que você fará uma boa escolha ao comprar o seu primeiro imóvel. Existem algumas coisas que você deve levar em consideração ao escolher um corretor ou imobiliária. Primeiro, certifique-se de que o corretor ou imobiliária seja licenciado e tenha uma boa reputação. Isso pode ser verificado por meio de uma pesquisa na internet ou perguntando a amigos ou familiares se eles têm alguma recomendação. Segundo, procure um corretor ou imobiliária que não seja agente duplo. Isso significa que eles não devem atuar tanto para o vendedor quanto para o comprador. É importante porque um agente duplo pode ter conflitos de interesses e não ser tão imparcial quanto o corretor que atue apenas para o comprador. Terceiro, verifique se o corretor ou a imobiliária tem experiência em lidar com compradores de primeira vez. Eles devem ser capazes de orientá-lo e ajudá-lo a entender todo o processo de compra de um imóvel. Primeiro, certifique-se de que o corretor ou a imobiliária tenha um bom conhecimento da área em que você está interessado em comprar o imóvel. Eles devem ser capazes de lhe fornecer informações sobre o bairro, as escolas, transporte público e outros fatores importantes. Quinto, verifique se o corretor ou a imobiliária oferece um bom atendimento ao cliente. Eles devem ser responsivos e disponíveis para responder a todas as suas perguntas e preocupações. Sexto, verifique se o corretor ou a imobiliária oferece uma ampla gama de serviços, que devem incluir auxílio na procura de um imóvel, negociação de preços e fechamento do negócio. Sete, certifique-se de que o corretor ou a imobiliária tenha uma política clara de privacidade e segurança de dados. Eles devem ser transparentes sobre como são usadas as suas informações pessoais, para você não ter surpresas após o fechamento do negócio. Em resumo, contratar um corretor de imóveis ou imobiliária pode fazer toda a diferença na hora de comprar o seu primeiro imóvel. Eles devem ter experiência, conhecimento da área, um bom atendimento ao cliente e oferecer uma ampla gama de serviços para ajudá-lo a encontrar e comprar o primeiro imóvel. Após escolher o imóvel desejado, o próximo passo é apresentar a proposta de compra. Após fazer uma proposta de compra de imóvel, o vendedor pode escolher entre duas opções, aceitar a proposta ou apresentar uma conta proposta. Se o vendedor aceitar a proposta, a transação será concluída e os dois lados assinam o contrato de compra e venda. Se o vendedor apresentar uma conta proposta, isso significa que ele não aceita a proposta original, mas ele está disposto a negociar. A conta proposta pode incluir alterações no valor da venda, nas condições de pagamento ou em outros aspectos da transação. O comprador pode aceitar a conta proposta ou recusá-la ou apresentar uma nova proposta. A seguir, apresentamos um resumo da transação. Primeiro, o comprador faz uma proposta de compra ao vendedor. Segundo, o vendedor pode escolher entre aceitar a proposta ou apresentar uma contra proposta. Terceiro, se o vendedor aceitar a proposta, Os dois lados assinam o contrato de compra e venda e a transação é concluída. Quarto, se o vendedor apresentar uma contra proposta, o comprador pode aceitá-la ou recusá-la ou apresentar uma nova proposta. Quinto, o processo continua até que as duas partes cheguem a um acordo ou que a negociação seja interrompida. Após o aceite da proposta de compra, é recomendável que o comprador faça uma inspeção no imóvel com um profissional habilitado, como uma empresa de engenharia, arquitetura ou técnico em edificações. A inspeção tem como objetivo identificar se existem problemas ocultos ou reparos a serem realizados no imóvel. Esses problemas podem incluir algumas situações estruturais, elétricas ou hidráulicas, entre outras. É importante que esses problemas sejam identificados e corrigidos antes da elaboração dos contratos preliminares e definitivos, a fim de evitar surpresas desagradáveis no futuro. Além disso, a inspeção auxilia a determinar o valor real do imóvel e ajuste do preço do acordo, caso necessário. Por exemplo, se forem identificados problemas que precisem de reparos, o comprador pode negociar um valor mais baixo com o vendedor ou incluir os reparos no contrato. Em resumo, a inspeção é uma etapa importante do processo de compra de um imóvel e deve ser feita com cuidado a fim de garantir a qualidade do imóvel e evitar problemas futuros. Após a inspeção do imóvel, você deve proceder à assinatura do contrato preliminar de compra e venda. É comum incluir uma cláusula que trata do financiamento imobiliário, caso o comprador tenha optado por essa forma de pagamento. Nesse caso, o contrato deve especificar como o financiamento será obtido, quais são os prazos para a liberação dos recursos e como será feito o pagamento das parcelas. Além disso, o contrato deve estabelecer quais são as condições para a assinatura do contrato definitivo, que é o documento que formaliza a compra e venda do imóvel. O contrato definitivo só pode ser assinado depois que o financiamento for liberado e os recursos estiverem disponíveis para a compra do imóvel. É importante ressaltar que o contrato definitivo é um documento muito importante e deve ser revisado com cuidado antes de ser assinado. Ele deve conter todas as condições acordadas entre as partes e deve, preferencialmente, ser registrado em cartório para garantir a validade jurídica da transação. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do guia completo para a compra do primeiro imóvel, que contém informações importantes para compradores de primeira viagem. Eu agradeço a sua audiência pedindo que curta o nosso vídeo e se inscreva no canal. Aqui você encontra conhecimento de qualidade e sem enrolação. Acompanhe os próximos vídeos. Até mais!